Fala galera do Breja Maníaco, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao Quinta do Breja e hoje o assunto vai ser cervejas à base de trigo e vai servir para tirar dúvida de um amigo meu que resolveu experimentar a cerveja artesanal e começou por uma cerveja de trigo, comprou duas cervejas no mercado e o feedback dele foi o seguinte, pô, duas cervejas de trigo, mas tem gosto diferente uma da outra, por quê? Então vamos lá, hoje eu vou falar de dois estilos bem básicos, tá, das cervejas de trigo, eu acho que são as mais importantes, que é a Weissbier e a Wittbier, nós estamos falando de Alemanha e Bélgica, tá, o que elas têm em comum? São cervejas que têm origem na Europa, são cervejas não filtradas e são cervejas bem refrescantes e bem leves e com um drink aberto ótimo para um clima mais quente, beleza? E vamos falar primeiro da Weissbier, que é uma cerveja de estilo bem antigo, que tem sua origem no sul da Alemanha, na região da Bavária e na sua composição leva somente água, malte, lúpulo e levedura, somente isso. E como eu já falei, bem característico do estilo, é no visual aquela turbidez, proveniente da manutenção, do resquício de fermento que fica na garrafa. Quando você abre a garrafa, a primeira coisa que você sente é um adocicado das frutas, que sempre vai predominar a banana. E uma leve picância assim do cravo, que é proveniente tanto os ésteres, que no caso da banana, quanto os fenóis relacionados ao cravo, eles vêm sempre das leveduras. Então, você tem essa dúvida, não leva banana, tá? Nunca é adicionado banana. Tudo isso vem das leveduras. E como exemplo de uma Weissbier, eu trouxe a Weissbier da Baden Baden. E uma coisa muito interessante nesse estilo é o serviço. Vou mostrar aqui pra vocês, porque é muito interessante o modo de servir. Primeiro, você dá uma inclinada no copo a 45 graus e vai despejando a cerveja lentamente. Quando chegar mais ou menos faltando uns 4 dedos, você para. E como essa cerveja aqui é de 600ml, nesse tipo de copo, quando você tem uma cerveja de 500ml, ela cabe todinha aqui dentro. Nesse caso, ela não vai caber porque é uma cerveja de 600ml. Então, aqui no caso ficaria menos e você no final, você dá uma chacoalhada aqui pra misturar o resíduo de fermento que fica no fundo. Justamente pra você somar ao seu copo e criar uma espuma mais bacana de proteção na cerveja. Vou botar mais um pouquinho aqui. Se ela fosse de 500ml, ela ficaria totalmente aqui dentro. Então, é uma cerveja que de cara você sente o aroma de banana, vem o cravo. Isso em qualquer exemplo de cerveja Vaz, você vai ter isso. Você pode ter um outro tipo de fruta que você vai sentir, uma outra especiaria, mas sempre vai sobressair a banana e o cravo. Então, é isso aí, galera. Vou experimentar, vou degustar aqui um pouquinho. Eu vou falar da Vite Beer. E agora, vou falar sobre a Vite Beer, que é uma, que é, diferentemente da Vaz Beer, tem sua origem na Bélgica. E na sua composição, na sua fabricação, ela leva uma grande parte de trigo não maltado, além de malt de trigo e cevada. E o grande diferencial pra Vaz Beer, lembra que eu falei que na Vaz Beer você não adiciona nada, tudo que vem da levedura? Na Vite Beer, você tem adição de casca de fruta, tipo casca de laranja, casca de limão siciliano e tem adição também de especiarias, como semente de coentro, gengibre. Às vezes você acha até cerveja que tem camomila, aveia, pra encorpar mais a cerveja e até pimenta. Mas isso tudo, todas essas especiarias, o propósito delas é pra dar uma refrescância maior na cerveja. E ela é muito recomendada pra galera que tá começando, por ser mais leve que a Vaz Beer. As duas são boas pra você começar, mas a Vite Beer, ela é mais leve pra você tomar, então a drinkability dela fica mais fácil de beber. Então vamos lá, eu vou mostrar, eu vou servir aqui pra mostrar um pouco a diferença até na coloração, porque vocês se notaram, a Vaz Beer, ela tem uma coloração meio alaranjada, um dourado fechado. E na Vite Beer você vai ver que ela tem uma coloração mais clara. Ah, lembrando, o copo indicado por uma Vite Beer é um copo tumbler, é aquele copo cestavado, com a boca larga, aquele copo que tem uma espessura mais grossa. O meu, infelizmente, semana passada eu quebrei. Então eu tô usando o Tecu, que é um copo, é o Coringa, é o nosso Coringa, que serve pra todos os estilos. Mas o mais importante é mostrar que ela é uma cerveja mais clara, ela não tem uma turbidez tão forte quanto a Vaz Beer, mas ela também é turva, tá? Pelo fato de não ser filtrada. E como exemplo eu trouxe a Praia, que é uma cerveja que eu gosto muito aqui do Rio de Janeiro, uma cerveja excepcional. E ela até, ela não é tão turva, ela não tem muito resíduo na cerveja. Mas, é um estilo que eu gosto muito, tá? Você, no cheiro você já sente o coentro e você vem com o aroma da fruta. Nesse caso aqui, raspa de casca de laranja. Então galera, espero ter ajudado aí pra tirar algumas dúvidas. São duas cervejas excepcionais. Pode experimentar sem medo nenhum. E, é aquele negócio. Galera, vamos manter a segurança. Vamos manter o nosso protocolo aí de ficar em casa. Vocês notaram aqui que eu tô gravando sozinho. A gente tá mantendo esses vídeos sozinho porque a gente não tá podendo se encontrar. Desculpa algum barulho externo, que eu tô lá de fora da casa. No meu cantinho do guerreiro aqui. Se você gostou do vídeo, curta lá no nosso canal. Se não for inscrito, se inscreve. Ative o sininho pra receber as notificações. E, se for dirigir, não beba. E, se for beber, chama a gente. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho